Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Continuando o nosso assunto Hoje sobre cristianismo Enriquecido com Marilu Martinelli Marilu, que relações Se encontram entre o advento Do Cristo e o Antigo Testamento Para muitos que não sabem Que acreditam que Deus deixou o catolicismo Como um privilégio Aos católicos No Antigo Testamento já estava Não Pensar assim é até ingênuo Não é? Na realidade O Cristo era judeu O judaísmo já existia Como o budismo já existia Como o hinduísmo já existia Krishna, que foi quem Deixou na Bhagavad Gita A mensagem Dele Que hoje guia todo o pensamento Dos hindus Meu Deus Ele há cinco mil anos O judaísmo está Se eu não me engano Agora Comemorando O ano Seis mil ou sete mil Então Então na realidade É uma bobagem Isso Não é? O taoísmo na China Isso tudo é uma tolice Na verdade O Velho Testamento Ele é o que Na Bíblia cristã? Ele é a narrativa A saga Do povo judeu Sem dúvida E é Na Bíblia cristã Com algumas adaptações E algumas omissões O Talmud judaico Que conta a mesma coisa Então O Cristo seguramente Conhecia o judaísmo Em profundidade Claro Quando ele pregou na sinagoga Deus do céu Quando ele fez o seu bar mitzvah Que é quando ele vai à sinagoga Falar aos doutores E canta Mas é claro Ele conhecia isso Em profundidade A mãe dele Meu Deus Foi entregue ao templo Como uma criança Desde os três anos de idade Saiu de lá Para cavar Agora Jesus veio no momento certo E no lugar certo Mas eu não tenho dúvida nenhuma Sabe por quê? Porque a história mostra Veja A humanidade Em todas as suas tradições Acredita No avatar O que é o avatar? É o advento O advento de um ser Superior Que vem Para Quando a humanidade Está Completamente Perdida E desviando-se Do seu real propósito Esse ser Vem Para colocar No lugar As coisas Para criar Uma nova Ordem Então No caso Do Cristo Veja bem Ele vem No lugar Que era o lugar Mais terrível Mais tumultuado Do mundo De sua época Meu Deus Para você ter ideia A judéia era uma coisa Tão terrível Que quando o imperador Queria castigar Um dos romanos Da nobreza Mandava ser governador De lá Porque era Um saco de gatos Os judeus Brigavam entre si Violentamente Então Tinha que vir Alguém E o judaísmo Ortodoxo E mesmo O judaísmo Clássico Faz parte A esperança Da vinda Do messias O que seria o messias? O avatar O advento Desse ser Então Porque em terras Onde o Cristo Pregou Sua doutrina Os povos Até os tempos Atuais Ainda não aderiram A sua mensagem Muitos aderiram Muitos judeus São cristãos Muitos Você tem Não Você tem o cristianismo Fazendo parte Das sociedades Por exemplo No Líbano É fortíssimo O cristianismo Fortíssimo Tão forte Eu diria Ou quase tanto Quanto o próprio Islã Tanto é Que você tem Facções E que estão Ou políticas Ou religiosas Muitas delas Ou comungando Ou em atrito Porque Uns são fundamentalistas Cristãos Outros são Fundamentalistas Muçulmanos Mas você tem Muito isso Agora Aonde você tem Teocracias Como é o caso De algumas Nações Islâmicas Onde o islamismo É como é o caso Do Irã É uma teocracia Não é uma democracia É Então Você Não tem A entrada De outra religião Mas isso Não significa Que não exista Entre eles Seres Que se identifiquem Com a mensagem Agora Até porque O Alcorão Diz que Jesus Era um profeta E que sua mensagem É uma mensagem De luz Então se você É muçulmano Você tem que reconhecer A mensagem de Jesus Tem Tem que reconhecer A mensagem de Cristo De Moisés E é no Escrito Nas suratas Do Alcorão Isso Não é inventado Claro Foi Malmé que disse E por que É curioso Que os apóstolos Seguiram Jesus Tão prostamente Sem questionar A tarefa Que teriam pela frente Não é bem assim Bom Eles não aceitaram Prontamente não Pedro Ele realmente Às vezes Se questionava Ele só não Não foi assim não Mas alguns sim Deixaram Olha Eu só queria voltar Um pouquinho atrás Por exemplo Falando do cristianismo E de nações Veja o Egito O Egito hoje É islâmico Mas você tem Um núcleo egípcio Cristão Poderosíssimo Tem Que são os copta Que são fidelíssimos À mensagem Não À versões dela Não é uma religião Eles estudam O cristianismo Você tem Hoje a igreja Sendo obrigada A rever Muita coisa Desde que Foram descobertos Os evangelhos Não é do marmor Então nós vamos ter que Já estamos tendo que rever Quem foi Judas O evangelho de Madalena Está sendo Traduzido Isso vai mudar Muito Então na realidade Uma mensagem De um ser de luz Ela não morre nunca Só para encerrar Aquilo que a gente Tinha dito Aí você me perguntou Agora Desculpe Porque Os apóstolos Ah sim Seguiam Jesus Assim Quando ele os convidava De pronto não Nena Nós seres humanos Temos uma resistência Muito grande Ao novo É Ao desconhecido Por quê? Porque nós não sabemos Que a mudança A transformação Não traz sofrimento O que traz sofrimento É você resistir a ela Quanto mais você resiste ao novo E ele vem Inesoravelmente Inevitável Mais você vai sofrer Seja no que for Então Quando Jesus vem Com uma mensagem libertária Porque a fala De Jesus É uma convocação Ele não falava Por exemplo Um ensinamento Como o outro Qualquer Não Tinha um tom De urgência Ele chamava As consciências A assumirem seu papel Na condição humana Então O que que aconteceu? Todo mundo teve medo Pedro Pedro mesmo Tremeu na base Ele não queria Outra coisa Que eu achava interessante Que colocássemos Todo mundo pensa Que Pedro era um pobrinho Não Não Pedro era genro Do homem Que tinha Uma frota De barcos Ele tinha Um grupo grande De pescadores Trabalhavam pra ele Pedro era homem Depois ele casa Vira genro Não E ele não era Um homem pobrinho Não Agora o sacrifício Desses apóstolos Espera um pouquinho Só pra terminar Se eu não termino A sua Não respondo Sua pergunta Então Pedro Assim como muitos outros Não Você tem Inclusive Vários Que Titubearam Disseram Não Mas eu não sei Se devo segui-lo Não sei Quem é ele? Ele provocava Desconfiança Até porque Ele era palestino Você veja Essa história Dos judeus Com os judeus Palestinos E hoje a palestina Não mais judaica Permanece Por quê? Porque a palestina Era um berço De profetas A mediunidade Campeava De uma maneira Tal Que chegavam A desconfiar Achando que era histeria Na época Não se sabia O que era histeria Mas achando Que não era real Que era loucura Coisas Dessa Dessa forma Vistas Então Na verdade Não foi adesão Imediata Não Eles Seguiram Jesus E refutavelmente Depois da multiplicação Dos peixes E dos pães Mas a importância Destes másteres Do cristianismo O sacrifício Por exemplo Foi necessário Porque segui-lo Até o sacrifício Porque nós vemos Que todos tiveram Sim Claro Claro Veja Todas as formas De louvor a Deus Sejam religiões Sejam seitas Todas elas Implicam o sacrifício Por quê? Porque a palavra sacrifício Vem do sacro Ofício Do tornar Sagrado O judaísmo Tinha O sacrifício Animal Inclusive Pela Páscoa Você fazia correr Rios de sangue No templo Porque os carneiros Eram sacrificados Você tem Até hoje O cristianismo Traz isso Como O Agnus Dei O grande sacrificado Na Páscoa É Jesus Agora Então o sacro Ofício É o sacrifício Do teu Eu Ignorante Em favor Do teu Eu Divino Ou seja O sacrifício O sacro Ofício É você Aceitar Enxergar Seus defeitos Seus erros Seus padrões De crença Limitadores E com dor Porque não é fácil Superá-los Fazer o sacrifício De deixar a luz Entrar Como comparar Os ensinamentos De Jesus Frente A outras Grandes Religiões São os mesmos Os ensinamentos Não mudam Se você Estudar Em profundidade Todos os Grandes Mestres Que trouxeram Depois Através De seus discípulos Religiões A exceção Do hinduísmo Que não é Uma religião Porque não tem Doutrinação Todos eles Dizem a mesma coisa Todos Pregam Os valores Universais A verdade A retidão O amor A paz A não violência A fraternidade A comunhão O trabalho O serviço Altruísta Todas Você não vai Tem os valores humanos Como Pilar De sustentação Você não vai ver Nenhuma delas Que não pregue isso Então a diferença Entre elas É uma diferença De ritualística Porque para ser religião Você tem que ter O ritual Faz parte Então a ritualística E a forma Doutrinária É que muda Mas os princípios São os mesmos Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos com Marilu Martinelli Como e por que o cristianismo Saiu da região circunscrita Ajudar E se espalhou pelo mundo antigo Se espalhou primeiro com os apóstolos Nós temos o nosso querido Saulo Paulo Saulo de Tarso São Paulo Beificado e santificado Pela igreja católica Que foi o nosso Nossa Senhora O primeiro grande repórter Do ocidente Foi ele que levou Ele principalmente Outros também Tomé por exemplo Chega até a Índia Na cidade de Madras Que era uma aldeia De pescadores E ele leva quem com ele? Maria A mãe de Jesus A pedido de Jesus Então, na verdade Os apóstolos foram cada um Levando a mensagem do Cristo Foram os primeiros E depois, como eu disse Quando o Império Romano vira O que virou E o cristianismo é aceito Por Constantino como a religião oficial Vai embora pelo mundo Acontece o seguinte A mensagem No caso de Jesus Para nós ocidentais Ela é tão estrutural Que ele derrotou O maior império do mundo Com a conscientização Ele não precisou Claro que muitos levantaram armas Porque acreditaram Que assim deveria ser Como o Papa O Bano fez com as cruzadas Aquele horror Fazendo Jerusalém Nadar em sangue Dos islâmicos As hordas romanas Entraram com sangue Pelo joelho Sangue de homens Mulheres Idosos Uma coisa horrível Era uma ideia De cristianização De cristianização Mas não tem nada a ver com Jesus Na realidade De maneira nenhuma A mensagem não era essa Absolutamente Porque o que deu força A mensagem de Jesus Foi que ele trouxe A conscientização E quanto a isso menina Meus amigos Ninguém pode Mas até hoje Ela custa entrar Pura e verdade A conscientização Do que você é E do que tem que ser Custa muito Muito Porque você resiste Aquilo que eu falei As pessoas sabem Nena Intuem De alguma forma Que quando você Se conscientiza De que não existe Outro caminho A não ser o caminho Da verdade Seja ela Propagada Por Jesus Por Krishna Por Buda Por Moisés Por quem for Que eles vieram trazer Como presente Quando você percebe Que ou você Se transforma Num ser humano Melhor E é digno Da dádiva Da vida E que cada momento Da sua vida É um milagre Então que você deve Louvar E ter gratidão Profunda Por esse sagrado Nascimento Que te permite E descobrindo Quem você é Em essência E contribuindo Ser um parceiro Do plano superior Contribuindo Através da sua melhora Para a melhora dos outros Ou você percebe isso Ou você luta Contra a maré Mas as pessoas Como você disse Em grande número Escolhem Lutar contra a maré E é por isso Que a gente tem Embates Tão sérios E sofrimento Tão grande Agora Nessa época Houve algum ponto Positivo Desse derramamento De sangue Para homenagear Jesus Aonde estaria O ponto positivo Na mensagem Nenhuma Não Mas não era Para homenagear Jesus Coisa nenhuma Era exatamente A mensagem Era outra Era uma questão De poder Poder Quando os cruzados Entraram E foi esse horror Como eu disse Eles entraram Com sangue Até os joelhos Mas não era Para Homenagear Jesus Coisa nenhuma Eles queriam Derrotar Saladino Claro Que Saladino Era um imperador Um islâmico E um homem sábio E foi de uma É um homem Extraordinário Se não tivesse sido Esse erro Absurdo Que o Vaticano Acreditou Que seria O caminho Talvez nós Não tivéssemos Hoje Os conflitos Terríveis No Oriente Médio Porque o que ele queria Ele queria Parceria Ele não queria Disputa Um homem Brilhante É Isso daí Agora Depois vem A renascença Religiosa Com a reforma Resgatou O cristianismo Em alguma coisa Eu diria Que na renascença O clero Católico Teve um papel Importantíssimo Porque Como eles atuaram Como mecenas Eles propiciaram Ao mundo A arte No seu Mais elevado Grau De sofisticação De qualidade Eles trouxeram Depois Foi gestado O renascimento Na idade média Na realidade Que foi uma era De obscurantismo Com a inquisição Com a morte De milhares De mulheres Que eram mulheres Chamadas de bruxas Porque eram médiuns Que tinham Contatos Com o plano Espiritual E conheciam Os segredos Da natureza Ervas Elixires E tudo mais Então Essa é uma época Todo mundo fala Da idade Média Da idade Obscurantista E fala-se Da inquisição E não se fala De que o maior Número de vítimas Foram mulheres Foram Foram mulheres E por quê? Porque demonstravam Mediunidade Então eu acho Que é A grande A grande Dádiva Ou grande Oferta Do clero Cristão Na renascença Foi o florescimento Das artes Foi Mostrar O que o homem Tem de mais bonito E revelar Que as artes São os primeiros Sinais Da nossa capacidade De nos inspirarmos E isso significa De dialogar Com planos Supra-conscientes Agora Essa O que aconteceu Essa proposta Se desfigurasse Chegasse aos dias Atuais também Com a reprodução De muitas religiões Ditas Cristãs Daquilo que se combatia Venda de coisas Divinas E da pompa As coisas divinas Não podem ser vendidas Não Isso é absurdo Você teve O Papa Vendendo Lugar no céu E infelizmente Alguns Neopentecostais Fazendo a mesma coisa Hoje em dia Cada um Com sua consciência Não estou aqui Para julgar Quem sou eu Sou um ser humano E aprendizado Como eles também Claro Mas na verdade É interessante Ver como A civilização Ela repete Erros Para que eles Se cristalizem E deixem de ser praticados Então É evidente Que o divino Não se vende Como você vai vender Seu lugar no paraíso Que isso Como se no paraíso A moeda fosse essa Claro E o doido Acreditar Você fez um nível de medo Pois é Nós estamos vivendo Nesse momento Um momento Extremamente fascinante Inquietante Porque é imprevisível Mas extraordinariamente Desafiador Que é o seguinte Nós vivemos até agora Sob a égide do medo Então nós apostamos No acúmulo Nós apostamos Que ter coisas Te dava valor Fazia de você Importante Indecimento de ser você Um ser luminoso Digno Honesto Ético Então O medo Criou uma economia De exceção Que fez com que A exclusão Fosse enorme A discrepância Entre pobres e ricos Extraordinária O que gerou Violência Medo Então Nós estamos Diante desse momento Mágico Nós vamos ter Que acreditar Não mais no medo Mas no amor Que é libertador Que é libertador E vai permitir Que cada um de nós Tenha a coragem Cor Cordes Coração Agir É Agir Ação Que tenha ações corajosas Inspiradas Inspiradas pelo coração E deixe que o amor Vença o medo E sejamos Aquilo que nós Queremos Que seja o mundo E que vivamos Aquilo que você diz Que acredita Pratique O que prega Essa é a lei do amor Vida além da vida Chega ao seu fim Nós desejamos a todos Um Natal Riquíssimo E que nós possamos Realmente Estudar muito Cristianismo Conhecê-lo Profundamente Porque conhecendo Profundamente Nós diríamos Estamos fazendo Algo daquilo Que Jesus Recomendou Conhece A ti mesmo Ele e todos Desde o templo de Apolo Então vamos realmente Ter um ano mais feliz Se Deus quiser Até a próxima semana Junto Continuamos Com Marilu Martinelli